Carros voadores, hologramas, inteligência artificial, teletransporte. Aposto que quando falamos sobre smart seats, algo assim aparece na sua cabeça. Acertei? Esse cenário de filme de ficção científica é comumente imaginado quando falamos de cidades inteligentes. Isso se deve primordialmente à tecnologia que é associada ao conceito dessas cidades. Bom, ainda não temos teletransporte ou carros voadores, mas as cidades inteligentes têm muita tecnologia embarcada, muito mais do que você imagina. Quer saber o que faz uma cidade ser considerada inteligente? Pois fica aqui comigo nesse vídeo e saiba um pouco mais sobre essas cidades do futuro. Embora a definição de cidades inteligentes possa variar, um dos conceitos mais aceitos é o da Universidade de Negócios na Espanha. Eles chegaram a 10 pontos-chave para determinar a eficiência das smart seats. E nesse vídeo vamos dissecar um a um e mostrar o porquê da Smart City Laguna ser considerada uma cidade inteligente. Bom, vamos lá. Os 10 pontos que fazem uma cidade de uma cidade inteligente são governança, gestão pública, planejamento urbano, tecnologia, meio ambiente, alcance internacional, coesão social, mobilidade, capital humano e economia. Vamos começar pelo começo. O ponto número 1, a governança. Segundo a universidade, governança é ter o cidadão como ponto de contato para resolver os desafios que as cidades enfrentam e o nível de participação do cidadão. Em todos os projetos da Planet Smart City, uma smart solution que sempre está presente é a gestão social. Na Smart City Laguna, o comitê de moradores, junto com a gestão social, cria estratégias para lidar com as demandas e necessidades dos moradores da Smart City e da região, promovendo ações benéficas para todos. Dessa forma, são ativados os responsáveis como a Prefeitura, Câmara de Vereadores e representantes da população, aumentando o diálogo entre cidadão e governantes. Então, check. O segundo ponto é a gestão pública. E a Universidade Espanhola define como ações que melhorem a eficiência administrativa, incluindo um novo design organizacional e novos processos administrativos. A Smart City Laguna é um projeto aberto e, como todo projeto dessa modalidade, por obrigação, a infraestrutura é entregue ao poder público. Ou seja, rede de água, esgoto e elétrica é entregue aos responsáveis. Com 330 hectares e projetada para mais de 20 mil moradores, a Smart City Laguna impacta uma área de influência de mais de um milhão de pessoas. O terceiro ponto é o planejamento urbano. E eles definem como melhorar a habitabilidade da região e o compromisso pelo crescimento inteligente como planejamento de áreas verdes e espaços públicos. Antes da Smart City Laguna nascer, o Centro de Competência da Planet na Itália fez uma extensa pesquisa geográfica, social e ambiental para desenvolver a urbanização da Smart City do zero. São criados modelos em que é simulado o desenvolvimento e o aumento populacional de acordo com as tendências de crescimento da região. Logo, as ruas, avenida, espaços verdes, praças, áreas de lazer e a distribuição demográfica são meticulosamente planejadas para que a Smart City Laguna seja a prova de futuro. Ou seja, para que daqui a 50 anos ainda seja sinônimo de modernidade e planejamento. Áreas verdes estão espalhadas por toda a cidade com um replantio de mudas nativas que são de baixo recurso hídrico, além de espaços com jogos infantis, de convivência e diversão. A mobilidade é uma das principais pautas na criação da Smart City Laguna, contendo avenidas principais largas, ruas de acesso e ruas residenciais que priorizam o fluxo inteligente de automóveis. Além disso, a Smart City Laguna conta com ciclovias que circundam todo o empreendimento, incentivando os residentes a optarem por transportes mais limpos. O quarto ponto é tecnologia, e é definido como O desenvolvimento tecnológico permite que as cidades sejam sustentáveis ao longo do tempo, ampliem as vantagens competitivas do seu sistema de produção e melhorem a qualidade do emprego. Como em qualquer projeto da Planet, na Smart City Laguna não haveria de ser diferente. Tecnologia é um dos pilares da Planet, mas o nosso conceito é único. Tecnologia é o meio e as pessoas sempre são o fim. Ou seja, para nós, a tecnologia precisa ser acessível, usável e com impacto positivo. Em todos os nossos projetos, o Planet App é aplicado. Um aplicativo que funciona para ser a ligação entre os moradores e as funcionalidades da cidade. Nele, é possível ficar por dentro das notícias da cidade como eventos, cursos ministrados no Hub, reservar espaços como a cozinha compartilhada, cinema, ferramentas na biblioteca de objetos, livros e jogos no espaço cultura, bicicletas, solicitar reparos em garantia, entre outros. E não para por aí. Se você é empreendedor, pode usar o Planet App para divulgar o seu produto ou serviço e ter uma renda extra. Além dele, a tecnologia também é usada em outras áreas. No Hub, temos o Totem Interativo e Wi-Fi gratuito, por exemplo. Na construção, a engenharia utiliza metodologias avançadas como BIM, sigla para Build Information Modeling, que torna o projeto mais ágil e eficiente, com menos impacto ambiental e mais garantia de obra no prazo. Pensamos que tecnologias são mais que aparelhos modernos com gráficos 3D, mas é a resolução inteligente de problemas do dia a dia. Por isso, nossas tecnologias são voltadas para a rotina vivida na prática de moradores. Um exemplo prático são os pisos intertravados que ajudam na drenagem das águas na chuva, reduzindo o risco de alagamentos e a formação de ilhas de calor, comuns em cidades com a maioria das vias em asfalto. O quinto ponto, definido como melhorar a sustentabilidade ambiental por meio do apoio a edifícios verdes e energia alternativa, gerenciamento eficiente da água e políticas para ajudar a combater os efeitos da mudança climática. As casas da Smart City Laguna são projetadas para aproveitar os recursos naturais ao máximo, como ventilação natural e iluminação pela luz do sol. Dessa forma, os moradores reduzem a necessidade de utilização de luzes, ventiladores e ares condicionados, reduzindo o consumo de energia. No Hub de Inovação, temos Painéis Solares, parceria com uma empresa privada da região, em que 15% do que é consumido vem dessa fonte renovável de energia. E, em 2022, ganhamos um aporte da PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para desenvolvermos um projeto voltado às energias renováveis e estudo dos hábitos da população frente a essas energias. E ainda, mais uma vez a gestão social incentiva, através de programas educacionais, o uso consciente de energia, de água, da coleta de lixo reciclável e descarte consciente. O sexto ponto, a Universidade Espanhola define como A expansão do alcance internacional de uma cidade envolve o aprimoramento de sua marca por meio de planos estratégicos de turismo, a atração de investimentos estrangeiros e a intensificação de sua presença no exterior. A Smart City Laguna fica no município de São Gonçalo do Almarante, a poucos minutos da capital cearense e possui um grande parque industrial. É em São Gonçalo do Almarante que está localizado o Complexo do Pecém, uma área estratégica para a instalação de grandes indústrias com infraestrutura logística para apoiar a importação e exportação. Lá fica um porto do Pecém, a siderúrgica do Pecém e mais 32 indústrias de diversos setores, com destaque para as de energia renovável. Ah, é também no Complexo do Pecém que fica uma das primeiras indústrias para a produção de hidrogênio verde e é a primeira a produzir a molécula de hidrogênio verde no Brasil. Esse, por sua vez, é apontado por especialistas como combustível do futuro, cimentando as bases de um futuro próspero para a região. O sétimo ponto é definido como A preocupação com o ambiente social requer uma análise da imigração, do desenvolvimento comunitário, do atendimento aos idosos, da desigualdade, da eficiência do sistema de saúde, da segurança pública e muito mais. Na Smart City Laguna, assim como todo o Projeto Planet, a gestão social é uma das soluções que são empregadas um pouco antes dos primeiros moradores chegarem. O objetivo da gestão social é muito claro. Desenvolver a teia social da Smart City, fomentando o sentimento comunitário, incentivando os moradores para o cuidar do bem comum. Hoje, a metodologia da gestão social é aplicada na Smart City Laguna, na Smart City Natal, na Smart City Aquirais e nos projetos da Itália, Índia e Estados Unidos. Os gestores sociais chegam com os primeiros residentes e, junto a eles, iniciam um comitê para desenvolver a responsabilidade social, boas práticas de cidadania e um empoderamento da comunidade. Tudo isso para garantir que os moradores entendam seus direitos, deveres e aumentem o senso de pertencimento. O oitavo ponto é definido pela Universidade da Espanha como A Smart City Laguna foi projetada para 20 mil habitantes e tem como área de influência mais de um milhão de pessoas da região. São 330 hectares com infraestrutura de alto padrão e urbanismo planejado para atender aos moradores com qualidade mesmo daqui a 50, 100 anos. Todas as Smart Citys da Planet já contam com espaços reservados para a instalação de aparelhos públicos, como escolas, hospitais, postos de saúde, secretarias que atendam não somente aos moradores, como os moradores das regiões vizinhas. As pavimentações das ruas são em pisos intertravados, que têm baixa manutenção, permitem o escoamento da água da chuva e reduzem o fenômeno chamado de ilhas de calor, quando o solo se torna impermeável. Também a Smart City Laguna conta com pontos de ônibus com proteção de sol e chuva, com Wi-Fi e além de ciclofaixas sinalizadas nas principais avenidas. O nono ponto é definido como a capacidade da cidade de atrair e reter talentos, criar planos para melhorar a educação e estimular a criatividade e pesquisa. Em toda a sua estrutura física, a Smart City Laguna dispõe de estímulos ao exercício e desenvolvimento cognitivo com pracinhas com mesas de xadrez, damas, amarelinhas, parquinhos, playground. A gestão social também aplica o conceito de teoria do divertimento, no qual ações simples como jogar o lixo na lixeira, descarte responsável de lixo, uso consciente da água viram algo divertido e estimulado pela brincadeira e jogos. Todas as Smart City são campos abertos para pesquisas, visitas de escolas, universidades e projetos públicos, como a parceria com o IFCE. Para se ter uma ideia, já recebemos duas edições do Campeonato Brasileiro de Lançamento de Foguetes a Jato d'Água, em que a Escola de Ensino Fundamental Porfírio de Araújo participou. Em nosso Hub de Inovação, promovemos cursos gratuitos como inglês, informática básica, automação industrial, elétrica e outros. Dessa forma, estimulamos os moradores e as pessoas das regiões vizinhas a terem acesso à educação que seriam caras ou não têm disponível na região. Ainda dentro do nosso Hub de Inovação, o acesso livre ao espaço cultura, cinema, a troca de livros, estimula e democratiza o acesso à cultura. O décimo ponto é definido como promover o desenvolvimento econômico, com áreas que incluam planos industriais estratégicos, iniciativas para estimular a inovação e empreendedorismo. Bom, novamente, o Hub de Inovação vira protagonista. O espaço com mais de mil metros quadrados é dedicado para estimular a inovação, o empreendedorismo e a educação. Junto com a gestão social e o comitê de moradores, é promovido feiras de empreendedorismo, de empregos, workshops e muito mais. Além de lotes industriais na Smart City Laguna, a gestão social e o comitê dialogam constantemente com o poder público para estimular o desenvolvimento da Smart City. Como você pode ver, esses 10 pontos que classificam grandes cidades como Madrid, Londres, Tóquio e Berlim, também classificam a Smart City Laguna como uma cidade inteligente. Claro, a Smart City Laguna está desenvolvendo rapidamente e sai na frente, pois, desde o início, esses parâmetros já foram levados em consideração. Se você quer saber mais sobre a Smart City Laguna e os demais projetos da Planet Smart City, acesse o nosso site abaixo e descubra. Até mais!